Olha, vocês, não me interessa se tá no ar não, Daniele. Vocês hoje, vocês fizeram maldade comigo. Hoje é dia da maldade. Hein, hoje é dia da maldade, hoje? É claro. Falamos com a professora de português. A professora de português disse... Thaís Alves. Thaís Alves. Ela disse que adivinha quem tá certa? Eu. Eu. Os aplausos. Vou já lá no Facebook. Pera aí que eu vou já lá no Facebook. A palavra correta é betoneira. Com E. E olha, Dani. Tu, eu não sei o que eu fiz pra ti hoje, viu? Tu tá me maltratando tanto hoje, gente. Meu Deus. Tá todo mundo. Essa produção hoje tá... A produção hoje é igual tu faz... Tu vai. Né? É igual tua. Gente, a gente fala errado, mas não é... Ok, ok. Olha isso, gente. É B, minha gente. E a pronúncia é B mesmo. Aqui, só pra explicar pra você. A gente botou bitoneira, que era pra poder botar a pronúncia. Mas a escrita correta é com E. Tá? Tá explicado aqui. E olha, só uma outra coisa. É betoneira. Tudo bom, Cybernet? Tudo ótimo, Marcinha. Toda vez esses meninos fazem isso comigo. E ainda fica chateadinho. Eu ia falar aquela palavra com P, mas não posso por causa do horário. E meu pai tá assistindo, meu pai acaba comigo. Toda vez que eu falo alguma coisa errada. Hoje nós teremos Cry in the Rain. Isso. Tocado pelo Ahá. E também o especial The Cure e The Smiths, né? Naquela mesma pegada, 19 horas. O happy hour é até 21 horas free, né? Pra todos, homem e mulher. E a partir das 23 horas, também a mulherada fica estendida até 23 horas. E vai ter o especial com a Rádio Smiths, The Cure, com a banda Rockaholics. Eu e o DJ Fernando Araújo. Tem o VTzinho, põe o VTzinho aí. Põe o VTzinho. Põe o VTzinho, põe. Põe no ar o VTzinho. Dia 29 de agosto tem mais uma edição do Baú do Rock no Porão do Alemão. E tem especial em dose tripla. Ahá. The Smiths. E The Cure. Banda Rockaholics e DJs Fernando Araújo e Cybernet fazendo a festa. Durante a noite, sorteio de tatuís do Rocha House Tattoo. E mais, vouchers do Nobre de Suites Manaus e do Espaço Andréia Brandão. Especial Arra, The Smiths e The Cure. No Baú do Rock. Dia 29 de agosto no Porão do Alemão. Informações 3239 2976. Apoio Rocha House Tattoo. Espaço Andréia Brandão. Nobre de Suites Manaus e SBT em Tempo. Doni quer ingresso. Doni não merece ingresso. Culmino. Ei, Gisele, presta atenção do teu serviço, Gisele. Presta atenção. A música, gente. Eu adoro essa música. Vou cantar, hein. Essa do A. Ela tem uma introdução longa, mas vou cantar. Eu errei a letra. Me deixaram só? Me deixaram só? Essa música foi do Bom Bom Sonho de Valsa. Vai, convida todo mundo. Vai, gente. Bem, com a participação hoje também da Márcia, né? Cantando essa música, no especial, com a banda Rockaholics. Eu não vou cantar. A partir das 19 horas, hoje no Corão do Alemão, baú do rock, né? Tradição, a Massinha, que é a nossa comendadora aqui do baú do rock. E a partir das 19 horas, até 21 horas, entrou a free. A partir das 20 horas, eu, Jay Cybernet, fazendo um super super almoçado. Meia-noite, a banda Rockaholics, e depois o Fernando Araújo para incendiar a casa. Não, gente, não brinca assim, não, gente. Brinca assim, não. Essa sobrancelha... No bom sentido. É, olha, essa sobrancelha, a minha sobrancelha direita, cresce assim, ó. É por isso que eu preciso fazer, olha pra lá. Fecha aqui, ó. É por isso que eu preciso fazer. Ó, o Gisele tá falando palavrão lá dentro, Gisele. Ó, a gente vai pra onde? Pra onde é que tu quer que eu vá? É assim, ó, minha sobrancelha, tá? Ela cresce assim, só um lado, o outro não. Obrigada, Cybernet. Muito obrigado, Vocinha. Quem quiser ganhar, pode mandar uma foto aqui pro nosso WhatsApp pra poder concorrer, tá bom? Muito obrigada, obrigada, obrigada. Não dê nenhum ingresso pra Dani, não, tá? Tá bom. Não dê, não. Olha, gente, 12 horas e 34 minutos, o embaixador da Guiana Francesa conversou com o nosso repórter, Alex Costa, acerca dos novos rumos desse distrito, né, dessa região lá da França. Inclusive, falou sobre a descoberta de 6 bilhões de barris de petróleo que devem ser explorados junto com o Brasil. Vamos ver. A nossa entrevista de hoje é com o embaixador da Guiana no Brasil, o senhor George Talbot. Ele que mora no Brasil há três anos, a embaixada fica em Brasília e ele, gentilmente, está visitando Manaus e concede agora uma entrevista pra gente. Embaixador, seja bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer. Nós queremos iniciar essa entrevista com o senhor falando sobre esse país que é tão desconhecido por muitas pessoas, um país que fica próximo ao Brasil e que tem um contato até afinado com o país, com a nossa nação. Como é a relação da Guiana com o Brasil? É uma relação excelente entre os dois países. A Guiana tem 1.600 quilômetros de fronteira com o Brasil. Como o senhor falou, é pouco desconhecido. Essa foi a primeira coisa que eu descobri ao chegar nesse país, quanto os brasileiros não conhecem o Brasil. E uma das ações críticas da embaixada é fazer conhecer a Guiana no Brasil. Esse é um objetivo, inclusive, para que o Brasil possa investir na Guiana. E a Guiana também entrar no Brasil com investimentos, não é? Qual a principal atividade econômica hoje da Guiana? A principal, temos vários âmbitos da atividade na agricultura, agropecuária, como o Brasil. Também a mineração é a mais importante agora. Recentemente, a descoberta do petróleo vai ter um impacto grande e importante sobre as perspectivas do país no futuro. Interessante a gente finalizar para vocês de casa que a Guiana, naquela época da colonização que o Brasil foi descoberto pelos portugueses, a Guiana foi colonizada por ingleses. Tanto que a capital se chama Georgetown, a língua oficial da Guiana é o inglês. E, com o passar do tempo, muitos escravos foram trazidos para essa região, para uma colônia de tipo de exploração, principalmente exploração da selva que existia naquela região e de minérios. Sim, os escravos foram trazidos para cultivar a agricultura, a cana-de-açúcar. Isso, que era muito forte naquela época, uma competição com a Holanda. Sim, o café feito em datas anteriores, a cana-de-açúcar entrou. Esse foi o principal produto de exportação na colônia no século XVIII. E depois vieram pessoas também da Ásia, de países asiáticos. Sim, depois da abolição da escravidão, a gente precisava ainda de mal de obra para as plantações de cana-de-açúcar. E, por isso, chegaram os indianos da Ásia, os chineses, alguns portugueses também da madeira. E, dali, as correntes de imigração à Guiana, formando o país de hoje. Interessante, né? Hoje, na Guiana, residem pelo menos 6 mil brasileiros, que dividem-se ali com uma população estimada de quantas pessoas a população completa? A população completa é uns 750 mil habitantes. E são pessoas unidas. A característica do povo da Guiana? A característica do povo? Sim. É um país continental com uma postura mais caribenha. Um povo alegre, então. Muito alegre, gosta de música, gosta de bailes, de danças. Embaixador, o senhor falou agora há pouco que um dos produtos que agora vai prosperar e vai trazer crescimento para a Guiana é o petróleo. Foi descoberto recentemente na plataforma oceânica desse país aproximadamente 6 bilhões de litros de barris de petróleo naquela região que podem ser explorados e ajudar no crescimento do país. Isso pode ajudar a equilibrar a balança comercial da Guiana? Sim, é certo que isso vai ajudar muito a transformar a economia. Agora está pronosticado um taxa de crescimento muito elevado. A Guiana vai ficar entre os países que crescem mais rápido daqui aos próximos 3, 4 anos. A economia mesmo, se se mantém essa taxa de crescimento, vai se dobrar daqui a 5, 6 anos. Isso oferece uma grande oportunidade pelo investimento, pela parceria. O petróleo é uma indústria completamente nova para a Guiana. Precisamos dos recursos humanos. Inclusive do apoio do Brasil e de países que já têm expertise nessa exploração. E o Brasil tem expertise nessa mesma área de exploração, nas águas profundas. Acho que é uma oportunidade ímpar pelo Brasil, trabalhar, colaborar, fazer parceria com a Guiana. E estamos bem abertos a investidores do Brasil e também de outras partes do mundo. Eu queria, inclusive, aproveitar esse momento em que a gente está encerrando a entrevista para o senhor mandar um recado para as pessoas que estão em casa. Quem quiser conhecer a Guiana, o que é que vai encontrar nesse país ainda desconhecido, mas que está se tornando cada vez mais alvo da visão internacional com essa descoberta do petróleo? Sim. A Guiana oferece muitas oportunidades. Temos uma população multireligiosa, multicultural, uma população muito alegre, muito trabalhador. Somos o país, o vizinho do Brasil que fala inglês, pode aproveitar para aperfeiçoar o idioma. O idioma, bem perto daqui, temos vários centros que oferecem cursos de inglês e a custos bem baixos em comparação com outros lugares. Tem muitas oportunidades agora pelos investidores potenciais do Brasil aproveitar nessa ola de crescimento que estamos esperando. E quero convidar todos os brasileiros a conhecer o melhor a Guiana e aproveitar as oportunidades de estreitar os laços entre os dois países. Que bom, embaixador. Conversamos com o embaixador George Talbot. Vou aproveitar para aperfeiçoar o meu inglês aqui. Thank you for the interview. Most welcome. De nada. Traduzindo, agradeci pela entrevista e ele também disse de nada. Muito obrigado, embaixador. Seja bem-vindo sempre ao Brasil e a Manaus. Sim, obrigado. Volto com você no estúdio. 12 horas e 42 minutos. Obrigada, Alex. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, não.